Corpo em Movimento, oferecimento Clínica Sample, odontologia estética. Doutor Hérnia, prevenção e tratamento de hérnia de disco sem cirurgia. E COCIPA, é cooperativa, é hiper, é pra você. Boa tarde, Maíta. Meu nome é Karu, sou instrutora de Muay Thai aqui da Top Thai. Aqui a gente tem os horários de Muay Thai feminino e elas estão aquecendo agora. Agachou. Aqui elas estão falando de aquecimento, que é importante pra aquecer os músculos, pra não causar lesão depois na hora de fazer a parte técnica. Aí elas acabaram o aquecimento, pode começar, meninas. E elas vão começar a parte técnica aqui. Na parte técnica a gente usa os movimentos de luta, mas elas batem sempre saco de pancada ou Thai Pad. Já foi comprovado que a atividade física previne o câncer, né, câncer de mama pras mulheres. Então o Muay Thai tem um grande gasto calórico. É um esporte que hoje tem muitas mulheres, a gente já invadiu o sátano. Então agora elas estão batendo Thai Pad. Sempre depois do aquecimento a gente usa bater no Thai Pad. Então não precisa ter medo de apanhar. Esses movimentos vão ajudar a fortalecer a perna, fortalecer o abdômen. Os princípios do Muay Thai, a gente usa sempre postura, equilíbrio e força. Então tudo que elas batem, elas têm que bater posturado, equilibrado e forte. Então a gente tem todo o movimento que faz com as mãos para dar postura, equilíbrio e força. E aqui a movimentação ajuda a ativar o abdômen, fortalece o abdômen. Isso faz bem para o dia a dia das mulheres. Mudar o braço, hein? Então é isso, mulherada. Procure uma atividade física, que a hora é agora. Vamos se prevenir, que a atividade física ajuda a prevenir, inclusive o câncer de mama. Um, dois, três! Tua paz! Tua paz!